A gente volta a falar sobre a situação do nível do Rio Doce em Governador Valadares entre a noite de ontem e amanhã de hoje houve estabilidade do leito. Inclusive a gente noticiou aqui no MGR Record que o leito do Rio Doce baixou um centímetro de seis da tarde às sete da noite, de 13h32 para 13h31. Nossa equipe percorreu algumas regiões ribeirinhas. Conforme o nível da água do Rio Doce vai baixando, o lixo arrastado com a enchente impede a passagem de carros. No bairro São Pedro, a rua Israel Pinheiro continua alagada. A cheia esperada para a última segunda-feira foi 15 centímetros abaixo do previsto de acordo com a estimativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e estabilizou às nove da noite em 3,45 metros na régua de medição. Estabilizou, passamos a noite estabilizado nessa cota, está 3h36 agora. Então nós tivemos uma queda aí de 9 centímetros, de 21 horas até agora. Previsão, manter essa estabilidade e descer lentamente. Sempre avisando, estamos em janeiro. Caso ocorram chuvas a cabeceiras, a gente vai estar informando e pode mudar o cenário. Na manhã dessa terça-feira, o caos pelas ruas permanece, com pessoas circulando em meio à água. A marca na parede registra o estrago da cheia de 2022, que atingiu 4 metros e 35 centímetros. Com uma vassoura, seu jurandir varre a lama da porta da casa dele. Quando a água vai baixando, aí eu já aproveito e já vou tirando naquele grosso, que depois fica mais fácil. Igual você viu hoje um tanicás folha, que eu não podia jogar antes pra cá. E esses que estão rodando aqui, então eu já vou dispensando eles. A quantidade de lixo que eu já despassei ali de ontem, ontem até a noitezinha, é brincadeira. Uma outra questão preocupante é a quantidade de lixo nos cursos d'água, o que prejudica ainda mais o processo de descida da água para o Rio Doce e também a limpeza. Só no município foram 350 desabrigados e 11 mil pessoas desalojadas. Os 11 mil desabrigados, ele é um número estatístico, ele é feito através de um tabulamento. A maioria das pessoas que moram na área ribeirinha, elas têm um procedimento, elas sobem os móveis, elas saem de sua casa, porque não tem como ficar lá, não tem como cozinhar, não tem como ter uma vida normal ali. E vai pra casa do vizinho, que está fora da área de inundação, vai pra casa de um familiar, ele se desaloja. Por isso que o termo é desalojados. Desabrigado, 350. O município abriu os abrigos, são as escolas municipais e estaduais, que também nos cederam os abrigos, os estabelecimentos pra isso. E as famílias que não tem condição, não tem pra onde ir, o município acolhe, são desabrigados. A Secretaria Municipal de Saúde distribui a partir dessa terça-feira, hipoclorito de sódio, nas estratégias saúde da família, para moradores de bairros atingidos, pela cheia do Rio Doce, em Governador Valadares. Obrigado. 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 Obrigado.